Olha aí galera, um apontador da marca, também é tomate, apontador de lápis elétrico Se tem dúvida aí se funciona mesmo, se vai dar certo Vai duas pilhas aqui, tamanho normal, por incrível que pareça, ela já veio com a pilha inclusa Se colocar, não deu nada, se você empurrar Colocar e empurrar A gente apontou o lápis hoje aqui até, fazendo os testes E esse aqui Mostra nem é a rádio que eu vou fazer Aí, e só Perfeito Achei massa, creio que vale a pena, tá na dúvida aí, se compra ou não, na Shopee, Bacana, muito top, comenta aí se você gostou, deixa o like, acho que vale a pena, vocês vão gostar.